Esse era um programa que falaria de geopolítica, mas os assuntos nacionais, a gente discute assuntos nacionais de muita seriedade que acabam contagiando toda a população brasileira e nós fomos obrigados a falar sobre esses assuntos e também, infelizmente, sobre a tragédia que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, sobre as comparações que são feitas a estes dois eventos, um evento da natureza e o outro um evento da irresponsabilidade dos governantes brasileiros e muito está sendo falado sobre isso, sobre o quanto foi gasto no show da Madonna, pela lógica econômica que isso poderia trazer um retorno, pela lógica da moralidade de se usar o dinheiro, o recurso público para se fazer um show onde algumas coisas não recomendáveis para menores de 18 anos acabam ocorrendo em pleno palco na praia de Copacabana E, sobre todos esses assuntos que nós discutiremos hoje, eu preciso só saber uma coisa, antes que eu não faça loucura, Alombrado, que é o seguinte, quem entrar no clube hoje vai ganhar o que? Uma revistinha? Só uma revistinha? Uma revistinha, um presente misterioso? Maravilhoso? Me manda aí a caixa misteriosa e a nossa revista do Elon Musk, a gente não está dando a próxima revista ainda, né? Ainda não Ainda não, né? Ainda não Certeza, certeza Olha lá, hein? Então, beleza, vai ganhar a revista do Elon Musk e aqui temos a caixa misteriosa, chegou aqui a minha querida, maravilhosa revista do Elon Musk Beleza? E a rapaziada que já está aí na live, por favor, dê like nesta live para elas subirem e alcançar mais pessoas para a gente discutir esses assuntos nacionais Esses assuntos nacionais, beleza? Vamos começar aí, meu caro Saf? Vamos lá Vamos mandar bala aí, então Vamos ver o que nós temos aí da repercussão desses assuntos Ah, eu gostaria de começar, então, por esse Ah, esse vídeo é sensacional, cara Esse vídeo é incrível Sensacional Basicamente mostra um fã que esteve lá no show da Madonna e é interessante, depois vamos mostrar a repercussão que teve tudo isso E simplesmente, com o Citatão do Rio de Janeiro, houve um pequeno furto durante o momento do vídeo Vamos lá Vou colocar aqui do começo E... play E a gente ainda nem conseguiu ver o palco O palco, provavelmente, está ali Uma pausa, uma pausa Vamos lá O show teve lá um milhão e meio de pessoas, né? Depois eu botei um link aí que tem uma estatística, mais ou menos, para a gente ver se esses números batem com a realidade Agora, você vai em um show de um milhão e meio de pessoas? Assim, é fisicamente impossível com que os seus olhares consigam chegar até o evento que está ocorrendo Então, né? Ou estou errado? Não, eu mesmo fico me perguntando assim, se fosse da minha parte, por que eu iria, assim, é uma opinião pessoal minha Porque eu iria sendo que eu mal conseguiria ver o show Exatamente Não, se fosse perto, eu não sei se minha miopia permitiria Imagina... Ué, você está a nove quadras da Madonna Pô, bicho Mas vamos lá Vamos lá Ah, na p*** coisa, essa árvore A copa de copo Da árvore da copa de Copacabana E a gente já andou pra c***, eu já estou cansado, eu já quero ir embora Não, estou zoando, é brincadeira Cara, não, não, mas veja o finalzinho, olha só Nossa Parece que o cara ainda chegou a... A ser pego A reaver o aparelho Vai ser ver o meu caro Saf, né? A gente... Tem muitos vídeos, né? E obviamente a gente não esperava nada diferente vindo do Rio de Janeiro, né? De um evento... Aliás, não só do Rio de Janeiro, né? Um evento dessa magnitude Em qualquer lugar do Brasil Mas, claro, mais especificamente no Rio de Janeiro Obviamente a gente ia ver essa horda de ataques E de assaltos, furtos e tudo mais ocorrendo E é o que leva a discussão de verdade, né? Sobre tudo isso daí Se um estado, uma cidade Que tá basicamente largada a um narcotráfico Largada ao crime organizado Um estado que se tornou, sim, um narco-estado Pois é dominado pelo crime organizado, pelas milícias Por tudo que não presta Toma conta do Rio de Janeiro Se um estado, se uma cidade como essa Ela tem como prioridade Realizar o show da Madonna Gastar milhões de reais Pra fazer este tipo de investimento Ou... Aliás, vamos lá Se a gente for olhar pela... Única, exclusivamente pela lógica economicista De olha, o show da Madonna Ele foi investido lá 20 milhões de reais 10 da prefeitura, 10 do governo do estado Quem pagou o cachê dela foi o Itaú e tudo mais Isso no final das contas vai fazer com que o Rio de Janeiro Tenha um retorno de X Aí o Eduardo Paes, ele basicamente Ele foi um dia no banheiro Ele tava lá lendo um belo jornal, né? Não era a revista Valete Entrou o nosso primeiro clube Seja bem-vindo Aí não vi o nome da pessoa do Felizardo Mas já vamos ver o que ele vai ganhar? Vamos lá Eu fico meio craque neto, às vezes Fazendo progresso sozinho Que eu... Né? E aí o Eduardo Paes Ele tava lá no banheiro dele Né? E fazendo um belo de um tolete E aí ele falou o seguinte Já sei O show da Madonna trará De recursos De dinheiro circulante Para a cidade do Rio de Janeiro 300 milhões E aí Esse valor de 300 milhões Ele é... Ele é... Falam desse valor Né? Usam esse valor ao seu bel prazer Como se fosse um dado da realidade E aí eu fui Tentei fazer algumas estimativas Pra saber se a gente tava falando De um dado que era sério Né? Da onde que veio essas estimativas E aí descobrimos Que a Prefeitura do Rio Ela não tem nenhum estudo publicado Falando sobre O investimento desse show O retorno Financeiro desse show Tem gente falando no Twitter Olha, mas veja bem O Rio de Janeiro está com 95% dos hotéis Da ocupação dos hotéis Aí eu falei com um amigo meu Que já foi secretário De turismo no Rio de Janeiro Vocês devem conhecê-lo Conhece, sabe? Cristiano Beraldo Nunca vou falar Ah, se conheço Claro que conheço Falei, Cristiano Beraldo Qual que é a média De ocupação dos hotéis No Rio de Janeiro Num final de semana? 75% Em média Em média Ou seja Ou seja A pessoa Ela traz esse dado Pro Twitter Como se fosse Os hotéis do Rio de Janeiro Não tivessem ninguém Indo lá Num final de semana E aí do nada Pá Madonna 96% Isso é mentira Isso é mentira Então Da onde que gira Esses 300 milhões? Né? A gente pode questionar Esse número Mas o ponto É que Sequer Essa é a discussão Mais importante A se fazer A discussão Mais importante A se fazer É de que O Rio de Janeiro É um estado Que está devastado É um estado Que está tomado Pela criminalidade Por tudo Que não presta E a grande discussão O grande investimento Público Que a prefeitura Consegue fazer É pra realizar Um show Que obviamente Vai levar Né? Levou Centenas de milhares De pessoas Às ruas Né? Pra esse show Pra ser utilizado Como uma ferramenta Eleitoral Então veja só O prefeito Do Rio de Janeiro Que aliás Utilizou esse show Utilizou esse show Aliás Utilizou os direitos De transmissão Desse show Entregou Esse dinheiro Pra Rede Globo Que só em cota De anunciante Ganhou 100 milhões De reais Ou seja Não teve nenhuma Concorrência Se você Tivesse algum Outro Interessado No Brasil Pra ter os direitos De transmissão Desse show Não podia Por quê? Porque isso tá na mão Da Rede Globo Foi entregue Pra Rede Globo Isso ninguém Tá questionando Isso ninguém Tá questionando Isso que é o curioso De toda essa Essa discussão Eu quero perguntar As pessoas Que estão me assistindo Aqui meu caro Saf Se você puder Fazer uma enquete Que perguntará Exatamente o seguinte Vamos lá Show da Madonna Dois pontos A primeira opção é Foi um bom investimento Era tudo que o Rio de Janeiro Precisava E a segunda opção é Não É Obviamente não É só essa Uma você nega Profundamente E a outra você Vê que Valeu a pena Vai ter um puta De um retorno Retorno? 300 milhões Por que 300 milhões? Porque o Eduardo Paes Quis assim Jogou pro alto E dane-se E vamos comemorar Que o Rio de Janeiro Tá com 95% Dos hotéis em ocupação O O celular Os furtos Das pessoas que ocorreram Aí não entra na conta Na lógica Macroeconômica Da cidade do Rio de Janeiro Né Não entra como prejuízo Show da Madonna Precisa Ou não precisava Essa é a enquete Que a gente quer saber Pra ouvir a voz do povo Afinal Vox Populi Vox Dei Falando ainda Sobre números Meu caro Saf Taca na tela O que nós temos aí Vamos lá Nós temos um tweet De o Franquito O Curioso Quem é ele Eu não sei Mas ele disse o seguinte A Rio Tour Estimou o público No show da Madonna Em 1,6 milhões Mas tem um probleminha A conta não fecha Explico Pela foto Havia público Do Copacabana Palace Até perto da Avenida Princesa Isabel O que dá cerca de 600 metros de extensão Considerando uma largura de 200 metros Sendo otimista De faixa Temos 120 mil metros quadrados Para caber em 1,6 milhões de pessoas Precisaria haver 3 pessoas por metro quadrado Fisicamente impossível Em ambientes assim 6 pessoas por metro quadrado É um bom parâmetro O que daria um bom público De 720 mil pessoas Por isso eu digo Sempre desconfiança estimativa Dos públicos Desse grandes eventos De qualquer maneira 700 mil pessoas É um público excelente Se não fosse o habitual Exagero do poder público Que ancorou uma expectativa real Não haveria necessidade De inflar o número agora Aí tem algumas Aí tem algumas Imagens aí Tal que você já deve ter visto Do show Por que que eu trouxe isso daqui Renato? Você virou Um contador Ambulante De pessoas Nas ruas Em grandes eventos É obviamente não Se você acha isso Obviamente ninguém acha isso Porque você está nessa live aqui Você não está no Sei lá No Brasil 247 O ponto Dessa discussão É o seguinte Se até o número Das pessoas Que pode ser Aferido Por imagens aéreas Que pode ser Aferido Pela polícia militar Que pode ter ajuda Da guarda Metropolitana Por meio Por meio de drones Se pode ter Imagens Vindas do Comandante Hamilton Vendo lá O que que tem Se as pessoas Podem se atentar A isso Pelos seus próprios olhos Né De estar ali no meio Ver se tem buraco Ver se está cheio Ver se não está E mesmo assim Se mesmo isso Que tem todas Essas possibilidades De ser contestado O número A prefeitura Basicamente Pegou um número De 700 milhões De 700 mil Seria o da realidade E transformou Em 1,6 bilhões Ou seja Utilizou um número Que na verdade É 35% O que eles não fizeram Com esse valor De supostamente 300 milhões Que trouxe de retorno Para a cidade do Rio de Janeiro Fica lá a pergunta Se for o mesmo A mesma porcentagem A gente está falando De um retorno De sei lá De menos De 100 milhões De reais É a conta Que dá pra Dá pra se fazer É Uma conta De padeiro Aqui sobre isso Ou seja Dá pra acreditar Dá pra acreditar E mais Né A gente vê Que toda a estrutura De segurança Do Rio de Janeiro Toda a estrutura Eu vou pedir Pra você colocar Antes desse vídeo Aí Meu caro Saf O tweet da Marinha O tweet da Nossa Marinha Eu acho que Eu te mandei Se eu não te mandei Tem no meu Twitter Deixa eu ver aqui É Porque Esse show A gente não A gente nunca pode Levar a política Como é que está a enquete A enquete está 90% Não precisava Exatamente É A gente não pode Levar a política Como se fosse um jogo Único Exclusivamente Econômico Onde eu conto A mais B Igual a C Né Por mais que eu esteja Duvidando dos números Que foram colocados aqui Né Como a gente já discutiu Até agora Agora A gente precisa discutir É É Para além dessa lógica Econômica Sobre É O que é prioridade E o que não é O que a população Que paga seu imposto Que trabalha no Rio de Janeiro Acha de tudo isso daí É claro que essas pessoas Que foram ao show Não tem nada a ver com isso Foram lá Se divertiram E tudo mais Agora É esse o tipo de recado Que a gente passa Para os outros Né Para nós Como povo Como sociedade Do que a gente Deveria Tá priorizando Em um momento Como esse Que a gente tá vivendo Porque vejam só Um show desses Não basta só A estrutura A polícia militar Ali e tal A ponte Para a Madonna Sair do Copacabana Palace Até a areia Lá em Ipanema Sei lá onde Não é só isso Vejam só Esse tweet aqui A Marinha do Brasil Ela tweetou o seguinte Abaixa aí Ontem A Marinha do Brasil Mobilizou militares Embarcações Para garantir A segurança Da navegação A salvaguarda Da vida humana No mar E a prevenção A poluição hídrica Durante o show Da Madonna Em Copacabana Ou seja Nós Tínhamos Durante o show Da Madonna Embarcações E militares Da Marinha Ali Cuidando Fazendo a segurança Né Tomando conta Ali da poluição Enquanto isso Enquanto isso No Rio Grande do Sul As pessoas estão Morrendo Afogadas Afogadas Né Os relatos Do que a gente vê Ocorrendo no Rio Grande do Sul Assim É de Partir o coração De qualquer pessoa Que tem um mínimo De De coração Né De 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 sensibilidade De sensibilidade A gente vai discutir aqui Dentre Outros Outros Subtemas Dentro desses Grandes temas A proibição Por exemplo Que está sendo feita Em algumas cidades Pelas autoridades De pessoas De voluntários Irem com suas embarcações Irem com seus Jetskis Barcos Etc Tentar 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 Ajudar No resgate Agora O ponto que a gente tem hoje É o seguinte No segundo ou terceiro dia Dessa tragédia Que perdura No Rio Grande do Sul A gente chegou A gente chegou a ter Lá Coisa de Um Dois No máximo Três Helicópteros Da FAB Né Oitenta Militares Participando Dos resgates Tendo que a própria População Fazer Os resgates Das pessoas Criar meios De Os voluntários Agirem Participarem Ajudarem Por quê? Porque o Estado Brasileiro Como um todo Isso não é exclusividade Do governo do Rio Grande do Sul Não estão dando conta Não estão dando conta O Exército A Marinha Aeronáutica As instituições Militares Elas tem Por obrigação Por obrigação Constitucional Por obrigação Das suas próprias Instituições Trabalhar No resgate Das pessoas Trabalhar Em garantir A vida Das pessoas E aí fica a pergunta Os esforços Do governo federal Conjunto Com as instituições Militares Estão sendo Devidamente Feitos Ou então Nós temos Assim Uma frota Gigantesca De embarcações Marinhas Da Marinha Pra estar Fazendo Segurança Pra estar Fazendo Segurança No show Da Madonna É isso É isso Então Desculpe Talvez Talvez Eu esteja errado Na minha crítica A gente esteja vivendo Aqui Nos Estados Unidos A gente tenha Militares Embarcações Tudo o suficiente Para fazer Para fazer Para fazer Vários Grandes eventos No mesmo dia Não é o que me parece Não é o que me parece Já está sendo discutido No Rio Grande do Sul A gente vai falar A gente vai falar A gente vai falar Parece que o governador Está muito preocupado Com o nome Do programa Que vai ser O de reconstrução Do Rio de Janeiro Antes de pensar Nessa reconstrução Que ela vai ter Que ser feita É preciso salvar As pessoas É preciso salvar As pessoas As pessoas Não querem sair Das suas casas Tem diversos Centenas de vídeos Assim Vocês podem ver Na internet De pessoas Falando que Preferem Ficar lá Dentro da casa Delas Porque tem medo De perder O que elas tem E numa dessas Acabam perdendo A própria vida Porque isso Que é viver No Brasil É você Não ter A certeza De nada É você saber Se você depender Único e exclusivamente Do Estado Você vai se lascar Você vai se lascar Se você não fizer Por você mesmo Você vai se lascar Na mão desses caras E é isso que está acontecendo As discussões Que a gente tem Sobre as enchentes No Rio Grande do Sul São ridículas São patéticas Vejo o que está acontecendo Lá E assim Me dá asco Olha só a situação Taca na tela Para a gente Por gentileza Tem som Esse vídeo Ou não? Não É não tem não É só Mostrando Enfim Esse daí É o centro histórico De Porto Alegre Basicamente Virou uma cidade Que está embaixo De Não é nem água Isso daí Isso daí É um lamaçal Isso aí É um lamaçal Horroroso Tem áudios ali Que a gente já sabe De bebês Que morreram ali Afogados Então A situação está muito feia Quem puder Ajudar De alguma forma Ajude Tem uma discussão Muito que também Está sendo feita Nas redes sociais Se é para contribuir Com o pix do governo Com o pix da defesa civil Ou se é buscar Uma instituição privada Eu não vejo Nenhum problema De fazer essa contribuição Para a defesa civil Tá Querendo ou não Não confio no estado Para fazer Para gerir esse recurso Etc É É o que a gente pode confiar A não ser Claro que vocês conheçam Outras instituições privadas Que sabem do trabalho Que é feito Que também Aí vale a pena Vai de cada um Fazer Olha só que curiosidade Meu caro Saf Eu cheguei a falar disso aqui Na sexta-feira Em janeiro Se não me falha a memória Eu estava no Morning Show Na Jovem Pan E eu entrevistei O governador Eduardo Leite Naquela época Porque Tinha acabado de ocorrer Alguma Alguma tragédia Com relação A chuva E tudo mais Ele falou um pouco Do planejamento Do que estava Ocorrendo lá No Rio Grande do Sul Dos avisos Que eram feitos Pela defesa civil Etc E Infelizmente Ali Pô Três Quatro meses depois A gente está vendo Essa que é a maior Tragédia O maior Desastre Que poderia ocorrer No Rio Grande do Sul Ocorrendo Um tanto Pouco tempo depois Da gente ter visto Uma tragédia Então assim É um estado Que vai precisar Vai precisar Ser construído Vai precisar Ser construído Os danos Materiais Em vidas São inestimáveis Que vai precisar Obrigado.